Sim, eu entendo que o Dark Souls Remastered tá muito caro, porém, uma boa solução pra você que joga no console é comprá-la na Individual Games. Eles tão vendendo o Dark Souls Remastered e com aquele preço, porque é uma conta digital compartilhada. Você tem a primária e a secundária e o preço sai bem barato. Se vocês quiserem saber mais informação de como isso funciona e pra poder comprar o Dark Souls Remastered lá, o link tá aqui na descrição e o WhatsApp deles também. E se você colocar o cupom RADIUS, você ainda ganha 5% de desconto. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Hadzikas, tô com mais um vídeo. E vocês que gostam de RPG sabem que todos os jogos possuem chefes que são marcantes, de alguma certa forma. Alguns são memoráveis, outros nem tantos que você até, depois de matá-lo, você simplesmente esquece dele. Mas o fato é que os jogos possuem chefes e muito legais alguns, por sinal. Entretanto, existem jogos, inclusive até jogos difíceis, que apresentam chefes que são praticamente mamão com açúcar. Aquele chefe que você acha que ele vai ser forte, ou que você pelo menos espera que ele vai ser forte. E você chega lá e você simplesmente se decepciona e o chefe é um completo bosta. São esses chefes que estarão neste glorioso vídeo aqui hoje. Hoje iremos falar dos chefitos mais fáceis dos jogos de RPG. Eu praticamente adoro batalhas de chefes, então eu escolhi alguns para vocês aqui, que são mamão com açúcar, que dá até talvez passar de olhos fechados se você quiser. Lembrando aqui que alguns chefes podem ser spoilers, tem chefes de finais de jogo. Então caso tenha algum jogo aqui que você tá jogando ou vai jogar, é só você pular para o próximo. Então vamos para o nosso querido vídeo. Se você puder deixar o like aqui embaixo para poder ajudar o vídeo do canal, dá aquele like bem rapidinho. Se inscreve aí se você não é inscrito, minhas redes sociais estão aí embaixo. E se você quiser divulgar esse vídeo para amigos e etc, eu agradeço. Vambora! Chrono Trigger é sem dúvida um dos melhores RPGs de todos os tempos. Inclusive eu fiz um vídeo exclusivo apenas falando disso. Um jogo excelente, entretanto, uma das partes do game que você é preso e aparece na nave chamada Blackbird. Você tenta escapar da nave, você consegue pegar os seus equipamentos, que foi apreendido. Quando você chega no topo da nave, você dá de cara com um monstro feioso. Esse monstro aí se chama Golem Overlord. E você começa a lutar com ele e pá, você a princípio acha que vai ser uma batalha, pelo menos no mínimo desafiadora, certo? Não. Ele começa a fazer contagem regressivas. Você acha que vai ver algum ataque forte, alguma coisa do tipo. Mas acontece que ele simplesmente não faz nada. Você consegue atacar ele e matá-lo sem ele simplesmente dar um único golpe em você. Ou você simplesmente pode não fazer nada e ele vai fugir. E tem uma clara explicação por que esse chefe não faz porcaria nenhuma contra você. Devido a batalha ser no topo da Blackbird e o Golem, ele morre de medo de alturas. Então ele simplesmente não consegue atacar o seu grupo e não fazer nada. Então você ganha uma ESP garantida aí por matar ele sem muito esforço, né? Bem engraçada a situação e com certeza é o chefe mais fácil de Chrono Trigger. Existe também um chefe final. E sim, um chefe final que está aqui na nossa lista chamado Lucien Fairfax de Fable 2. O cara é realmente um vilão bem tirano e muito louco, né? Tudo bem que ele de início perdeu a sua esposa e a sua filha, o que fez já ficar meio cabeça louca, né? E durante o jogo ele procura um artefato chamado Sparring, que é um artefato que pode conceder um desejo, né? Então ele busca durante o jogo esse artefato. Entretanto, como ele apresenta alguns problemas mentais, né? Ele começa ao invés disso querer reconstruir o mundo, transformar o mundo. E os meios pra poder conseguir chegar a esse artefato, ele se torna um bom vilão e um cara muito louco. E o fato é que você enfrenta diversos desafios pra poder chegar até ele, que é o chefe final. Mas claro, antes de você ter aquela bela e linda batalha contra ele, ele vai fazer um mini discurso, né? O cara gosta de fazer um belo discurso. Acontece que durante esse discurso dele você pode simplesmente atirar nele e matá-lo. Sim, eu achava que aconteceria alguma coisa depois, mas não. Ele simplesmente morre. E se você se recusar a fazer isso e não atirar nele, alguém da sua pare vai fazer isso por você. Então você é forçado a matar ele dessa forma e a batalha acaba simplesmente desse jeito. Uma batalha que poderia ser promissora, né? Chegar ali no final, ter alguma emoção, alguma coisa e simplesmente não. Você simplesmente atira nele e o cara morre. Então é uma batalha muito simples e muito fácil. E ele tem que tá aqui nessa lista, né? Poxa, Lucien. Ficou falando demais aí? Deu merda. Um dos chefes bem fáceis e é um chefe final que existe está em Final Fantasy VII. Sephiroth, apesar de ser um dos melhores vilões, assim, de todos os tempos de muitos jogos, considerado por muita gente, inclusive por mim, é um personagem de chamar a atenção. Entretanto, a sua batalha é um pouco fácil. E eu não tô falando da batalha dele no seu maior modo, né? Que é o Safer Sephiroth. Sephiroth, que é quando se transforma no One Winged Angels e toca aquela música muito legal, etc. De fato, se você tiver feito algumas side quests, aquela luta não é tão desafiadora pra você. Mas o problema é depois disso. Depois que você derrota ele, você vai enfrentar a forma real do Sephiroth, que é a forma metafísica dele, antes de se transformar em tudo aquilo. Ele era um soldado, ele era um cara forte. Entretanto, a luta é quase que uma cinematic. Simples, você apenas tem um golpe que você pode usar nele, que é o Omni Lash. E se você usar, você mata ele com apenas um golpe e a luta acaba. Inicialmente, eu achei, meu Deus, derrotei ele. E depois que começou a luta contra ele, eu falei, meu Deus, vai ser um XO aqui bem legal. E não, também não acontece isso. Você tem que usar o Omni Slash e você mata ele com apenas um golpe. E se você não usar, ficar parado esperando, ele vai atacar e você vai contra-atacar ele. E a batalha vai ser vitoriosa do mesmo jeito. Então é uma batalha que não tem como você perder, mesmo que você queira. E isso dá um nível meio que acima dos chefes fáceis, né? Igual o Lucen que eu falei aqui, é um chefe que mesmo se você quiser, você não perde. Então é o fácil do fácil, cara. Quase uma música, é isso aí. Mas ainda assim, um dos melhores chefes de todos os tempos. Dark Souls, ele pode não ser considerado um jogo extremamente difícil. Mas a gente não pode negar que ele é um jogo bem desafiador. E quando você começa a jogar ele pela primeira vez, ele é bem complicado para iniciantes. Porém, em meio a tudo isso, existe um mar de rosas. Existem chefes no Dark Souls que são fáceis. Mas eu vou falar aqui pra vocês o mais clássico de todos e um bem fácil que é o Pinwheel. Eu fiz já uma lista dos chefes mais fáceis de Dark Souls. E o Pinwheel é óbvio que tem que estar listado nesses tipos de lista. Ele é um chefe que não é de início, mas se você quiser chegar nele pelo início, você inclusive consegue. E adivinha, você consegue matar ele de certa forma tranquila. Ele é lento, ele é lerdo, ele toma muito dano, ele tem uma defesa muito baixa. Então você consegue matar ele sem quase mínimo esforço. Eu quando jerei a primeira vez em Dark Souls, ele foi tão fácil que eu até esqueci dele. Nos próximas jogatinas que eu fui lembrar desse chefe. Então ele merece estar aqui com toda certeza nessa nossa lista. Mais uma das listas com uma mão com açúcar, nós temos o Metatron Neo do Undertale. Um robô que foi criado inicialmente com a proposta de entreter, acabou se tornando um robô matador de humanos. E isso foi fabricado por sua própria fabricante, a Alphys. Acontece que uma das fases dele, que é conhecida como Metatron Neo, que ele se torna na forma mais bonita dele. Você simplesmente pode matá-lo com um ataque e acabou. Ele parece ser um robô um pouco talvez forte à primeira vista. Visto que ele fica juntando poder, você acha que ele vai ser forte. Mas não, simplesmente qualquer golpe que você der, você dá 99999 de dano e simplesmente mata ele. Então é o chefe, acredito, que é o mais fácil de Undertale e muito moleza. No próximo da lista nós temos a mão negra de Sauron, de Shadow of Mordor. E ele manda matar toda a família de Talion, que é o personagem principal do jogo. O fato é que você passa o jogo inteiro matando orcas e andando pelas terras bem perigosas de Mordor. Até você enfrentar o chefe final, que é a mão negra de Sauron. Embora seja um chefe bem malvadão, a batalha dele desaponta um pouco você. Porque ela é apenas uma batalha de quick time events. Você tem que apenas apertar os botões da hora certa que você consegue terminar a batalha. É uma batalha bem fácil, só perde se você quiser mesmo errar os quick time events por algum motivo. O que não tem muita emoção é apenas clicar os botões que o jogo te manda e a batalha acaba. Infelizmente, né? Mas a batalha que precede essa batalha final já é uma batalha mais legal. Mas essa última contra os mordor negros de Sauron é realmente bem fraquinha. E bem fácil também. Borderlands 2 já é um jogo bem zoeiro, né? E esse chefe aí não fica muito atrás. Ele é o vilão principal de uma das DLCs do jogo, chamada Sea Hemlock Big Game Hunt. E ele é um moço bem fraquinho na aparência, né? Mas, entretanto, é um cara bem inteligente. E é um cientista. O problema está totalmente na luta de chefe. Quando você chega nele, assim como alguns vilões gostam, né? Ele curte fazer aquele belo e bonito discurso que ele sempre deixou guardado pra quando vai enfrentar o personagem principal. E o Professor Nakayama, ele não deixa também refazer o seu pequeno discurso. Acontece que durante o seu discurso, ele meio que se embaralha ali, tropeça, cai e quebra o pescoço. É. É um chefe que você vai enfrentar e ele simplesmente cai da escada e a escada mata ele. Não é você. Ele morre e acabou a luta de chefe. E é o chefe principal da DLC. É isso aí. Esse daí é o Professor Nakayama e um dos chefes também bem fáceis dos jogos. E vou te contar, esse é muito fácil mesmo. Bem, essa daqui é a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tem algum chefe aí que você acha que é muito fácil também e que eu acabei deixando de mencionar aqui, deixe aqui nos comentários pra eu poder saber, ok? Eu sei que existem muitos chefes fáceis aí, mas esses chefes aí já fogem dos temas que aqui eram o RPG. Mas não se esqueça de comentar aqui embaixo. Eu fico por aqui então com esse vídeo. Deixa seu like aí, é nóis. Se inscreve e fui.